Olá, pessoal! Voltando, então, gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uns testes aqui com a mãozinha, né? Que eu fiz, que foi começar deste ponto que nós paramos. Que foi fazer o que, gente? Essa junta, né? A junta daqui, ó, da mãozinha dele, tá? Da gatinha, da mãozinha da gatinha, que é isso aqui, ó. Justamente, deu certo, entre aspas, não ficou tão colado, mas vai dar certo, porque quando a gente colocar aqui, ó, estão vendo? A gente vai colocar o enxerto da mãozinha, porque a mão tá magra, a gente vai colocar um pouquinho mais gordinha e unir essa peça aqui a esta mãozinha. Então, aqui, ó, tem que ter o quê? Esse pauzinho que passa de um lado pro outro, que eu falei que vai ser de clips. Um clips passando aqui de um lado pro outro, depois a gente vai cortar esse clips, pessoal, né? E deixar assim, tá? Mas, primeiramente, ó, eu vou fazer esse enxerto aqui, ó. E depois disso, a gente vai trabalhar aqui nos enxertos, tá? Todos os enxertos e depois lixar as peças, né? Pra fazer o restante da vichinha, da bonequinha. Tá aqui o clips, ó. Posso colocar até aqui dentro um pedaço, já, e deixar, né? Porque vai ser necessário o quê? Pra poder colocar aqui, ó. No meio, esse tem que passar, porque aqui vai ter um gancho que vai se ligar a essa peça, ó. A gente vai medir aqui o tamanho, mais ou menos, do clips passando um lado pro outro, ó. Vamos cortar exatamente o que precisa, tá? Ó, coloque seu dedo assim, ó. Então, coloque um óculos de proteção, que essa peça pode ir pro seu olho, né? Então, muito cuidado, ó, tá? Aí, gente, ó, na hora que vem aqui, a gente vai fechar esse buraquinho aqui de um lado e do outro. Então, pessoal, a gente vai pegar um pedacinho, ó. Já colocamos aqui o clips aqui dentro, ó. O pedacinho do clips vai ficar aqui passando um lado pro outro, tá? Tem que ficar passando um lado pro outro. Aí, a gente vai pegar um pedacinho, ó, muito pequenininho, molha. Sempre tem que molhar aqui, pra colocar aqui, nesse buraquinho, tampando uma parte que o clips entrou. Aí, o outro buraquinho, eu espero que vocês estejam entendendo, gente. Ó, tampando com a massa cerâmica o outro buraquinho. Isso aqui não precisa mais ficar saindo, entendeu? Depois que a gente faz isso, ó, o importante é que esse clips, ó, ele fica aqui dentro. Esse buraquinho, esse ferrinho, né, fica aqui dentro, ó. E venha o gancho aqui. Aí, pra fazer o gancho, a gente pode fazer com esse material ou com mais mole. O mais mole é legal, mas ele é grosso. O meu arame de caderno é muito grosso. Então, vou fazer com esse gancho. O meu alicate não tá ideal. O alicate, eu não sei como chama. Tá muito grosso pra cá. Tem uns menorzinhos e redondinhos. Mas esse é o único que eu tenho e eu faço com ele. Mas eu aconselho vocês a comprarem um redondinho menorzinho. Aí, ó, fiz o gancho aqui na ponta. Ou comprar esse gancho em loja de bijuteria, tá, gente? Que tem loja que faz, é, brincos. Ó, aí o gancho, ele tem que passar aqui, gente. Pronto. Ó, gente, ó, aí entrou aqui, ó, o gancho. Né, eu vou ver mais ou menos o tamanho dele. Ele tem que ficar bem aqui, ó. Pra eu poder girar ele. Então, eu vou tirar. Tô vendo aqui. Ó. Aí, eu vou girar e eu contrário, né? Essa parte é difícil, porque às vezes você tem que ter até dois alicates. Mas eu vou... Tô teimosa, que é o único que eu tenho, meu povo. Eu não comprei ainda, porque eu não encontrei ainda esse alicate aqui na minha cidade. Acreditem nisso. Ó. Mas, na hora que eu encontrar, eu vou comprar. As lojas de bijuteria que vendem isso aqui na minha cidade é outro canto, ó. É quase um S, ó. Aí, só que você tem que cortar também ainda, ó, né? E como esse clips é mais duro do que o caderno, é mais difícil de fazer. Mas a gente faz. Ó, cortei. Tá? Cortei. Então, se você tem dificuldade pra fazer isso aqui... Ui! Belice com o meu dedo. Até isso também tem perigo, gente. De, de repente, cortar, ó, né? Então, se você não é tranquila com isso, você vai comprar também no AliExpress. Eu já vi esses ganchos de BJD. Eu vi também em lojas de bijuteria, como eu falei. Mas eu tô fazendo esse aqui pra vocês verem também que é possível. Ou se você não consegue fazer, você pede ajuda a um tio, um parente, um pai, um amigo que saiba trabalhar com... Olha, ó, deu certo o gancho, tá? Ó, o gancho tá aqui. Pronto, gente, ó. Vou mostrar bem pertinho, porque, né? Ó, o gancho ficou, ó. Tá? Pra dentro um e o outro, ó. Deixa eu ver aqui de lado. Ó, ele tá aqui, ó. O gancho, ó. Tão vendo? Uma parte ficou dentro e a outra pra fora. Eu tô achando até que ele foi bem resistente, a bolinha. Eu achei que ela ia ficar mais difícil, quebradiça, mas não ficou, né? Vamos ver se quando colocar aqui e com a força do elástico, né? Ele vai puxar, pode ser que haja um problema. Não sei como vai se comportar, mas até então, a massa me pareceu bem resistente. Eu posso secar. Ó, tô colocando um pequeno pedacinho, uma bolinha achatada aqui, ó. Se achata uma bolinha e coloca aqui na mãozinha, ó. E vai juntar aqui, gente, ó. Vai juntar aqui, tá? Pra quê? Pra deixar essa mãozinha mais gordinha. Porque ela tá muito seca desse lado aqui, ó. Nesse lado aqui da mão da gente. Pois é. Eu fiz isso pra deixar a mãozinha mais cheia, tá? Desculpem os cachorros latindo aqui, mas é difícil, porque é na minha casa mesmo. Né? Mas é assim mesmo. Mas a gente vai terminar esse curso, gente. Tá? Ó. Após aqui tudo, quando a gente for montar, eu vou montar e vou fazer uma coisa mais pessoal com vocês, tá? Vocês vão me ver, né? Melhor pra gente conversar um pouquinho das dificuldades. Se vocês quiserem mandar pro meu Instagram ou deixar aí nos comentários as dificuldades. Se alguém tentou fazer essa gatinha junto comigo, né? Pode falar e tirar as dúvidas. Então, olha aqui, gente, ó. Do lado de dentro, né? Essa mãozinha aqui, ó. É a minha mão direita e essa é a mão direita dela, não é a mão esquerda dela. Na verdade, é essa mão aqui, ó. Tá? A mão do lado esquerdo dela. Então, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar a bolinha aqui presa agora. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar um pouquinho de água dentro da mãozinha. Assim, ó. Ou tentando colocar dentro desse furinho que a gente fez na mão um pouco de massa, ó. Tá? E vamos unir aqui. Vai ficar molhado mesmo, ó. Essa bolinha. Tá? Essa bolinha aqui, ó. É a mão esquerda, assim, e a bolinha, ó. O gancho aqui, ó. Tá? Tão vendo, ó? Começa a se formar, ó. Tipo uma luva, né? Uma bonequinha. Tipo uma luvinha de mãozinha aqui, ó. Essa pequena bolinha vai começando a se fixar, a se formar, né? Esse unir aqui com a mão. O que a gente achar que não tem que ficar aqui, a gente vai tirar, né? Tirar mesmo de massa, entendeu, gente? Então, tirei, ó. Vamos lá. Se fosse uma mão pra fazer forma de resina, talvez eu não tivesse que colocar essa bolinha aqui, gente. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu não sei ainda, não cheguei nesse ponto de fazer forma das minhas bonecas. Porque eu acho que é um passo a mais, né? Pra você tirar cópias e tal. Mas, quem sabe, após eu fazer essa boneca, tentar tirar a forma, né? Vamos ver como é que se comporta, né, gente? Eu não sei se vai resistir muito bem isso aqui. Ó. O que aconteceu aqui com a bolinha? Que ela ficou bem grudadinha aqui, ó. E vai ficar aqui nessa mãozinha. Deixa o gancho aqui. Ó. Tá? Né? A mãozinha tá aí. Então, quando a gente vir com o bracinho, ó. Deixa eu montar o bracinho. O outro bracinho, ó, aqui. Né? Tô só mostrando pra vocês verem como é. O que a gente já fez aqui. Vou ficar aqui. E essa mãozinha tem que caber aqui dentro. Por isso que essa bolinha é tão pequena. Mas tá dando. Ó. Deu certo. Encaixou. Vocês viram como vale a pena fazer cada passinha devagarinho? Pois é. Caso ela ainda fique muito grande, a gente vai o quê? Passar lixa. Né? E abrir também esse pedacinho aqui. Eu posso abrir, né? Com isso aqui, ó. Claro que essas partes aqui a gente vai lixar tudo pra ficar tudo bem regular, ó. E com muito cuidado tem que ficar girando isso aqui aqui dentro, ó. Né? Girando, girando. E se não der pra girar isso aqui, a gente bota uma lixa aqui por dentro. Devagarinho. E vai lixando um pouquinho por dentro pra poder a mão se encaixar perfeitamente aqui dentro, tá? Que é o próximo passo, né? Porque como essa mão agora vai secar. Essa mãozinha aqui vai secar. Talvez a gente ainda coloque mais um enxertinho aqui pra unir mais a mão, né? Não tem perigo de quebrar, tá? Né? E aqui a mãozinha atrás, ó. Eu também tô achando pouco ainda. Eu vou ter que colocar mais um enxerto aqui pra deixar ela talvez mais igualada. Ou lixar, né? Lixar caso ela não fique muito legal. Mas é isso, gente. A mão esquerda. Do mesmo jeito que eu fiz tudo. Mão esquerda, mão direita. Né? Braço direita. Quer dizer, braço esquerdo. Mão esquerda. Eu vou fazer o outro braço, né? Fiz a perna com vocês aqui, ó. Foi a perna, no caso, foi trocada. Foi a perna direita. Ó. Né? Vamos colocar aqui. Aí o rabinho e vamos fazer o pé. Né? Aí aqui eu tenho outro, outra cabecinha dessa aqui feita. Outra bolinha pra mão futuramente, ó. Que eu deixei aqui. Né? Mas vai ter ainda a outra bola daqui, ó. Já tá pronta. Deixa eu ver. O joelho. Ó. Aí faltam as pernas, né? Falta o outro braço, esse aqui e essa mão e os pés. Então, com vocês, eu vou fazer ainda os pés, tá? Porque essa parte e essa já foi feita também. Eu não vou mais fazer aos outros pés, a outra perna, nem o outro braço. Vou fazer apenas o pé. E no final, eu vou voltar aqui com todas as peças prontas pra gente lixar e fazer os acabamentos, né? Os enxertos. Pra encerrar e deixar secar por um tempo e voltar pra montar a boneca completamente, gente. Eu não vejo a hora, né? Não vejo a hora, porque é um passo a passo. É tudo muito devagarinho, né? Vocês estão vendo. Mas vai chegando lá. Tem que ter muita paciência, né? E vamos colocar essa mãozinha agora aqui pra secar ao lado. E vamos fazer o pé.